Quando eu morrer Eu não quero essa vida Rosa, vê se manda parar com aquelas blitz lá no morro Quando os homens chegam chutando a porta e revirando tudo Todo mundo fica assustado E a criançada com aqueles olhos arregalados O coração saindo pela boca Ai meu Deus, a tal de lei de invasão de domicílio lá no morro Não vale nada Asa, lembrei-me de outra coisa Veciclarei a cabeça de minha gente lá no morro Para eles pararem de tanta cachaçada Maconha e briga devagar Tá legal? Mas quando os negros tão doidos Dão tiro à toa, à toa E quando eles inventam de brincar de bandido É o de baixo atacando de cima O da direita atacando da esquerda E o pior É que ninguém é da direita nem da esquerda É todo mundo do mesmo morro É a miséria Brincando com miserê Ninguém quer essa vida sinosa Eu não quero essa vida sinosa Ninguém quer essa vida sinosa Eu não quero as crianças roubando E as reinhas folando uma xepa na fenda Eu não quero esse medo espantado Na cara dos negros sem ver e sem beira Eu não quero essa vida sinosa Ninguém quer essa vida sinosa Eu não quero essa vida senãozão Ninguém quer essa vida senãozão Abre a cadeia pros inocentes Da liberdade, os homens de opinião Quando o nego tá um outro de fora O outro não tem o que comer Quando o nego tá no pau de arate Outro penando no outro sofrer Eu não quero essa vida senãozão Ninguém quer essa vida senãozão Eu não quero essa vida senãozão Ninguém quer essa vida senãozão Quando eu morrer Vou bater lá na porta do céu E vou falar pra São Pedro Que ninguém quer essa vida cruel Quando eu morrer Vou bater lá na porta do céu E vou falar pra São Pedro Que ninguém quer essa vida cruel Eu não quero essa vida senãozão Ninguém quer essa vida senãozão Deus é Pai, Deus é Filho, Espírito Santo é Zão Deus é Pai, Deus é Filho, Espírito Santo é Zão Deus é Pai, Deus é Filho, Espírito Santo é Zão Clementina é Filha de Zão Deus é Pai, Deus é Filho, Espírito Santo é Zão Deus é Pai, Deus é Filho, Espírito Santo é Zão Deus é Pai, Deus é Filho, Espírito Santo é Zão Essa aqui tá, se não, se não, se não...